Aí amigo do Tube, tudo na paz? Meu nome é Valmir Seja muito bem-vindo ao canal Relíquias do Sul Olha aqui, isso aqui é esterco pra botar na roça Provavelmente eles vão utilizar aí, dá pra ver que tem parte aqui, já tem Tô indo visitar uma casa antiga aqui Que foi seu Eduardo Boge Que me deu a permissão pra vir nessa casa Essa casa faz bastante tempo que tá desativada já E a casa fica lá, ó, tá vendo? Lá no meio do mato Já convido você que não é inscrito aí no canal, já se inscreve Não te custa nada e você vai dar uma ajudona pra mim aí Compartilha o vídeo com seus amigos Que gostam de uma aventura e essas casas antigas Aqui eu não sei a história, tá? Porque eu fiquei de conversar aqui com... Sobre a história da casa Só que o vizinho não tá em casa Daí depois, se eu encontrar ele em casa Porque é difícil, o cara quando se desloca longe de casa, né? Se tu não encontra os vizinhos aí tu acaba não conseguindo a história da casa Que é uma pena, né? E olha, é uma casona Pensa numa casa grande isso aqui Parte de trás da casa Vê que ela tá totalmente no meio da mata Tem que fazer um jeito pra gente entrar aí Ali dentro pra conseguir mostrar ela Dá pra entrar aqui pro meio desse mato aqui E já vai nóis, meio dos matos de novo Ué, é difícil de encontrar essas casas aqui Não é assim não, tu só chega no lugar e já encontra É bem difícil até uma caixa d'água, né? Lá em cima do sótão, ó Eu tô todo enroscado assim no meio do mato Olha isso Vem aqui, tem uma escada Vem até aqui em cima Nossa, que cheiro de aranha, sei lá Cheiro forte Pode ser que foi que eu me bote o passarinho ali Oi, bichinho Batata de inhame aqui no meio, em cima do Ei, deu tempo pra crescer mesmo Aqui dá pra ver que tá toda Feirada a parte da frente da casa aqui, ó Vamos entrar Ali por baixo Casa parece que tem dois andares Mas só estamos aqui No lado da casa aqui Vamos dar uma observada Olha esse trinco aqui, ó Ei Essa é uma coisa bruta Um galão Tudo mato em volta da casa aqui, ó Tudo mato Matagalmins Lateral aqui da casa Olha isso E ela tá no meio do mato, né A gente não tem muito ângulo pra ver ela E vamos ter que Entrar aqui Pra conseguir ver a casa Lá dentro Nossa, olha isso Deixa eu pegar um pouco de ângulo aqui Cadeira aqui, ó Armário Mesa Quilômetros de morcego brincando aí, ó Cesta de lixo Cesta de lixo E a morcegada brava Olha isso aqui Fogão, ó Tem um fogão aqui Não é um fogão muito antigo Olha isso Uma lata de tinta Uma lata de tinta Aqui tem um sapato ali, ó Aqui na parede provavelmente era onde tem a pia Porque aqui tem uma torneira de água Mais uns baldes Ih, é bicharada E aqui tem uma escada, ó Aqui tem que pegar outro acesso na casa aqui Ah, aqui é o banho Olha o tamanho disso Banho rústico Bruto Espelho Vasinho de descarga Aqui tá o lavador Que tá lá agora E o O vaso O chuveiro já não tá mais ali Olha que bruto isso aqui, ó Olha a largura da parede De longe, sei Quase um metro Aqui tem meio que uma dispensa Nossa O que que é pra ser isso aqui? Ah, essa lata que legal É a lata do que isso aqui, será? É uma lata antiga Olha isso E bonita Bem bonita mesmo Não dá pra saber Tem código de barra E tá marcado aqui Acho que é dois mil Se não me engano E aqui é a partir de segunda parte Pra gente subir, ó Ih, olha isso Tem um O que que é pra ser isso aqui? Olha o cabo de aço aqui, ó Uma barra de aço Pra segurar a casa, ó Ih, essa estrutura aqui É forte pra caramba Ai, aqui é o segundo andar da casa Ai, aqui é o segundo andar da casa Dois andar Aqui é o segundo andar dela Olha aí do lado de fora aqui, ó Só mato Matagalbra Dá pra ver que é bem alto Um pé direito bem alto Na casa O assoalho dela aqui ainda Tá bem bruto, né Apesar de ter bastante cupim Aqui tem um quarto Uma lona ali dentro Oh, morcegada Aqui já é outra Olha a altura disso Ó, tem até uma forma ali, ó De fazer pão, ó No sótão E aqui tem outra parte, ó Um quarto Quarto Negócio pra pendurar Roupa Pensei um quadro Pensei que tivesse Mas não tem nada As garrafas Aqui tem uma estante, ó Que é debaixo da escada Do terceiro Piso da casa Nos faltam, na verdade Tem uns quadros religiosos Mais um monte de coisa lá pra dentro Parece a Os vitral da De uma Janela Olha a janela E ali, ó E aí, bicho E aí, será que ela vai comer aranha ou não? Vai atacar aranha Vai atacar Vai atacar Ó, ó, ó Ela é as Aquelas que comem aranha, né Tem que voar daí, bicho Opa Foi embora Isso aqui Torno Nossa, quanta terra de aranha aqui Mas tem que subir lá em cima Ó Pra aqui Subiu Uma escada, hein Nossa Que doideira Olha o tamanho disso Enorme Jornal Depois tem que sair daqui e limpar Um pincel Vou ter que Ó, tá podre aqui em cima Vou ter que achar um jeito pra Limpar o Limpar as mãos Porque eu não trouxe luva Nossa, tem um monte de coisa em cima No sota Todo podre isso aqui Olha isso O que que é pra ser isso aqui, será? Parece um Um negócio de massa, talvez, né Botava massa ali dentro Pode ser, né Não sei Não digo que seja mesmo Olha o tamanho desse sótão Não Tá marcada alguma coisa ali em cima Ali tem umas letras Parece que é Bair Bair Tilo Tem uns garrafão Olha aqui um ralador de Um ralador de De milho, eu acho Ou batata doce Uma enxada Cabo de vassoura Tá perigoso isso aqui Parte de uma cama ali Olha isso ali Um prato Certo prato Do tempo deles aqui Utilizava ali na casa Aqui um vasinho Que doideira Tô tendo que cuidar Tá aqui Olha isso aqui A forma que tava caindo Que a gente viu lá de baixo Forma de fazer pão Aqui tem outra O que é isso? Uma estátua com a cabeça quebrada Umas botas Ou pensa que tá fosco isso aqui Um baril de vinte Olha que legal esse baril aqui Deixa eu mostrar aqui Diferente ali Tem a marcação nele Olha esse baril Olha aqui Tá até marcando ali Peso bruto Vinte quilos Indústria Brasileira Ah eu já tinha visto Ah eu já tinha visto Desses baril aqui Mas tudo marcadinho Igual isso aqui Não tinha visto ainda Bem diferente né E bonito Ah que show Totalmente diferente Tudo marcado Legal isso aqui Uma cestinha E eu tô em cima Duma Em cima de duas Colocaram aqui no soto Duas Portas 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 Mais uma lata Aqui Aqui é a parte De uma cama Já tá todo Comido O de De assim Dos copinhos Que louco Olha aqui Eu acho que que é isso Um negócio de tinta De pintar Nossa tem um monte de coisa Aqui Já que eles estão aqui Pra olhar Olha Olha isso aqui Deve ser antigo Isso aqui Imagina tudo que tem Aqui é uma pilha Tipo Uma pilha bem antiga Cinco de voltagem E tem um tigre em cima Olha aqui Isso aqui é de uma arma Parece o pente De uma arma Isso Pensei que fosse Uma dentadura Até Olha uma placa 1957 A placa Mais vidrinho De O que que é isso? Um martelinho Sei lá Mais um Parece um negócio De Vai gostar De Olha isso aqui Também de tinta Aqui tem outra pilha Não é pilha Não Tá escrito Ferrari Ferrari Pensei que fosse Um crânio Mais um vidrinho Olha isso aqui Isso aqui era o cabo De uma navalha Parte de uma peça De alpaca Vidrinho Vidrinho Sei lá Do que É uma Escoito de tinta Uma argola Eu devia ter trazido Minha luva Mas eu quero fazer Um isqueiro antigo Olha que diferente Esse isqueiro aqui Tem um monte de coisa Aqui Aqui tem mais coisa Pra olhar Olha que Provavelmente Algum tipo De pasta De calçado Sei lá O vidro De pasta De calçado Sei lá O que que é Isso aí Não sei Lagarto Olha que A pilha Alpa Nossa Essa pilha Deve ser Antiga Deu pra caramba Nossa Dentro de uma caixa Olha essa lata Aqui Que legal Tá escrito aqui Ó Óleo Ex A Patroa Nossa Imagina Quanto é antiga Essa lata Aqui Olha que bonita Cara Que incrível Isso aqui Olha que bonita Bonita E aqui Tem mais Coisa Pra olhar Algum A ver Com Parece Sadol Alguma coisa Assim De óleo Singer Mais Algum Tipo De vidro Genete Olha só Que latinha Pequinha Nossa Coisa Antiga O cara Não tem Nem noção Do que É Meu Deus Vai saber Lá Mas é Coisa Legal Que eles Utilizavam Na época Tipo Uma pomada Mais um vidro De Remédio Um monte De coisa Que provavelmente Eles utilizavam Na época Olha aqui Mais um Outro Aqui A tampa A tampa Da lata Ah Mas não é Dessa lata Talvez A outra Que tem ali Uma colher Garfo Nossa A gente encontra Muita coisa Estranha Olha Olha a tampinha De algum De algum Pote Sei lá Que eu passei Isso aqui Mas é De lata A tampa Mas não dá Pra saber Certo Do que Que é Provavelmente De algum Alguma pomada Pente Aqui tem Várias tampas Só que Essa aqui É Coca-Cola Coca-Cola Brahma Shop Brahma Shop É As bebiam Que é certo Também não tem Lugar Legalzinho Isso aqui Legal Aqui tem Outra lata Estou cuidando Bastante No caminhar Aqui a lata Essa aqui Tem tampa Já Ali tem Outra Caixinha Doideira Que a gente Encontra Nessas casas Aqui Mesmo E agora Tá vazia Dá um jeito De descer Vai Abaixo Ó Tem Outro vidro Aqui Olha Que legal Pesadão Ai Ele é de Olha aqui Ele tá desenhado Aqui Tá todo desenhado E ele é de Porcelana É Uma coisa Especial Da época Muito legal Isso aí Muito legal Mesmo Espero que você Tenha gostado Do vídeo Fica com Deus E se for Se eu conseguir A história Eu vou colocar Ele Tá Até o próximo Bora Sai Paru